Hoje é manhã de carnaval As escolas vão desfilar Aquela gente de cor Com imponência de um rei Vai pisar na passarela É samba de quilombo É resistência É luta É império da Tijuca Arrebenta, Grazi Será que samba ainda está em nossas mãos Realidade ou ilusão A voz do morro A verdade do povo Num mundo colorido Esqueceram minha cor E só viram quesito Não julgaram meu valor Eu que trago herança quilombola Nos acordes de viola Que candei a lume Eu que trago herança quilombola Nos acordes de viola Que candei a lume Eu que no terreiro A voz do meu corpo Tira aqui na hora Tira baiana Mãe baiana Vem, tirá Vironga de jonqueiro Fortejo de maracacu Samba de cabocla Tabaque de hundo Eu que no terreiro Bato meu corpo Tira baiana Mãe baiana Vem, tirá Vironga de jonqueiro Fortejo de maracacu Samba de cabocla Tabaque de hundo É A vida é o improviso De um partido O gino é decemido Em forma de arte Lembra palmar e subir Ao som de metros ouvir Um canto negro Liberdade Liberdade Enquanto não silenciarem os tantãs Se ainda nos restar inspiração Ninguém vai calar o zambista Serei Serei A resistência que mantém essa raiz Essência da raça Num dia de graça O cantar mais feliz Tem o morro da bombilha Da gira do caigê Meu ilê é do império da Tijuca Oraia e o sul Ô patrueira É arte negra Meu quilombo, nossa luta Tem o morro da bombilha Da gira do caigê Meu ilê é do império da Tijuca Oraia e o sul Ô patrueira É arte negra Meu quilombo, nossa luta Será, será, será Será Que o seu raio está em nossas mãos Alô, meu carnavalento Realiza a jovemição A voz do morro A verdade do povo Num mundo colorido Esqueceram minha cor E se não virou tessito Não julgar meu valor Eu Que trago herança que lombola Usa voz de viola Cricando em alumbio Eu Que trago herança que lombola Nos sacodes de viola Que canteia o rio Eu que no terreiro faço meu povo cantar Gira baiana, mãe Baiana vem girar Pironga de jogueira E se não virou tessito de maracacu E se não virou tessito de maracacu Ninguém vai calar o sanguista Ninguém pode buscar Or state-fecho O reino Ir accidente E se não virou tessito de maracu E nos sacodes de viola Para Para o povo preto Valeu império da Tijuca Bora leixão Que honra Sandra de Sá